Os consumidores que vão aos comércios fazer compra podem ter percebido uma diferença no valor dos alimentos. Isso porque, de acordo com o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, por três meses consecutivos, as reduções nos valores contribuem para conter a inflação. Vamos dar uma olhada lá então, balança. A dona Rita de Cássia tem o costume de ir ao supermercado com frequência e leva apenas para casa o essencial. Ela não faz pesquisa de mercado, mas tem observado que alguns produtos, principalmente os que compõem a cesta básica, estão mais baratos. O óleo realmente estava bem mais caro. O preço dele caiu bem menos. Está de R$ 4,99. Ele estava de R$ 7,00 e tanto. Então, caiu bem mesmo. O arroz, igual eu comprei agora, esse aqui de R$ 16,00, estava bem mais caro. Ele estava de uns R$ 17,00 e pouco. Então, caiu. O feijão também estava bem caro, já diminuiu bastante. Ele está agora, o que, uns R$ 4,99, R$ 5,00. Então, caiu bastante. Pelo terceiro mês seguido, a área de alimentação e bebidas diminuiu, segundo o IPCA. O índice nacional de preços ao consumidor, amplo. A queda acumulada foi de 1,96%. A carne ficou mais barata. Só em agosto, por exemplo, a redução no preço foi de 1,93%. Neste supermercado, o gerente disse que houve aumento nas entregas aos produtos. E o principal fator está ligado à queda nos preços. A gente percebe que o consumidor vê essas ofertas com a baixa, que é uma tendência no mercado. Ele acaba aproveitando essa oportunidade, comprando mais quantidade, exatamente para aproveitar essa baixa dos preços. Mas a deflação nos preços dos alimentos é influenciada por ofertas de vários produtos no mercado. É o que diz o IPCA, o índice que mede a inflação. O Patrick é dono de um restaurante no bairro São Paulo. Ele também tem notado uma diferença no valor dos produtos, mas diz que espera que os preços se mantenham até o fim do ano. No final do ano tem um leve aumento no preço dos alimentos, né? E assim, aí eu tenho a esperança nesse ano que mantenha, pelo menos assim, para a gente ter um Natal, um Dezembro, mais farto para a gente, assim, né? De alimento e nos preços também.